Lari Anjos, clichê Se prepara pra me ter Que essa noite eu quero você Gata, eu não quero você Amanhã não vai me ver Faz só um momento clichê Gata, eu não quero você Amanhã dá nada Olha só essa pegada Aonde ela chega ela arrasa Eu sou muito debochata Olha só ela, é só essa raba Ela jogando pro alto Bebendo só o seu letro De gole Ela não gosta de nada, é pouco Ela gosta de ficar chapada De lover De lover De lover De lover De lover Chapada é melhor Prisada é bem capaz Olha a pegada que essa morena faz Se prepara que hoje você vai me ter Se prepara que hoje eu quero você Amanhã não vai me ver Eu não quero me envolver Eu não quero me envolver Sou danada até que errei Gato, eu não quero você Veja só você pra dar pra ir te ver Paguei meu estilo em você Eu não quero me envolver Foi só um momento clichê Gata, eu não quero me envolver Só não se emociona não Quando tu lembra do rabetão Descendo até o chão Descendo, descendo Descendo até o chão Dançando, dançando Dançando até o chão No chão, no chão, no chão Estou fazendo No chão No chão No chão No chão Lembra do rabetão No chão